Tá gostando? Muito! Qual que o pessoal tá gostando mais? Chibone impressionou, Edu. Chibone impressionou? Meu, vamos fazer no pique, ó, você faz a carne e eu faço o... O arroz? O arroz? Vamos embora. Vamos? Dá o truque da carne, então, você vai aprender a fazer mais uma carne, ó. Prime rib com arroz farofado. Vamos, porque daí a gente vai até o final com você, porque você merece, meu. Ó, aqui, quer fazer ele aqui? Aham, vou fazer ele aqui. Olha que bonitão. Primeiro, explica o que é o prime rib. O prime rib é conhecido, ele acho que é um dos cortes que tem mais nomes aqui, principalmente aqui no Brasil. É conhecido como filé de costela, bife ancho, é... Olha, eu acabei de receber exatamente isso. Ó, o Reinaldo de São Paulo mandou, prime rib é o bife ancho, chorizo, chuleta, é variação no contrafilé, é o que ninguém é. A chuleta, ela não é necessariamente isso aqui, mas eles também usam. Então, às vezes, quando não dá o corte, então eles usam tanto o chorizo quanto o ancho, quanto uma parte do acém, aí chama tudo isso de chuleta. Mas aqui a gente tem o osso da costela, igual o tibone, ele é um primo do tibone, é que ele vem antes no corte do bovino. Então, aqui a gente tem o osso da costela e aqui a gente tem o contrafilé, né, ou também conhecido, às vezes, como miolo de contrafilé, porque ele não tem a gordura por fora. E é uma carne mais alta, essa daqui? Sim, alta. Então, vamos dizer assim, é uma parte do contrafilé com osso. Sim, contrafilé com osso. E o que você falou é interessante, põe azeite também ou não precisa? Só um pouquinho, tem bastante gordura. E essa daí você vai fazer com o quê? Essa aqui a gente vai fazer com acompanhamento. Então, eu vou fazer no mesmo esquema do tibone. Não, perdão, é com sal? Com sal de parrilha aqui, ó. Com sal? Tá, perfeito. Deixar ela aquecer mais um pouquinho, a gente já... Enquanto isso aqui, ó, eu vou colocar um pouquinho de manteiga pra fazer esse arroz. Posso colocar a cebola e o alho antes aqui? Sim. Posso? Cebola, alho. Trouxe farinha panko pra gente. Pô, tem pimenta, hein? Tem uma pimentinha. Tem que ter, né, movimenta. Ó, vou te contar um segredo. No Natal do ano passado, eu troquei minha farofa por causa da farinha panko. Eu fiz a... a gente aprendeu a fazer com a chefe Bianca, Fola, e a gente trocou. Eu não gosto muito de trocar receita, mas quando a receita é melhor, eu troco, não sou bobo. Aí eu fiz a farofinha com... Trocou pela panko ou trocou a panko? Pela panko. Eu também, eu troquei recentemente. Eu fazia mais com a de mandioca grossa, né? É. Fez sucesso, né? Porque não sobrou nada. Fez sucesso. Tá quente aí já? Já. Tá assim. Aí, cebola e o alho, ó, sempre com a panela quente, né? Nunca com a panela mais ou menos, senão o líquido da carne vai embora. Certo, Gui? Uhum. Ó, aqui entrou cebola e o alho. Tem diferença colocar a pimenta no começo e no final. Você tem pimenta fresca aqui. Você quer mais forte, põe no começo. Uhum. Quer mais suave, põe no final. Quer mais forte ou mais suave? Mais suave. Faça. É, aí eu vou deixar pra pôr no final. Eu ia pôr já agora, né? Mas. Então vamos. Não, não, fazer do teu gosto. Viver uma experiência diferente hoje. Mais que vida. Aí, ó, posso entrar com o arrozinho aqui. É. Ó. Mesma quantidade de arroz e a mesma de farofa? Ou mais arroz, menos farofa? Eu, eu colocaria a mesma quantidade. Tá. Talvez. Aí a pessoa vai falar assim. Qual lugar? E a gente tá de volta. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Siga a gente nas redes sociais. Arroba The Chef com o Edu. E a gente vai voltar pra receita. Essa carne, pra gente ter certeza que ela tá boa, a mesma coisa, ela vai subir o líquido dela. Sim. E essa também você vai virar em todos os lados. A gente vai ter que dar um tombo nela de todos os lados. Deixar aqui, como você comentou do Bassi, do Marcos Bassi, deixar aqui o osso dela um pouco pra gente conseguir esquentar esse lado e conseguir dar o ponto aqui também. Ó, a gente sempre fala das pessoas que nos ensinaram com carinho, né? E eu sempre acabo lembrando do Bassi, porque a pessoa que eu mais aprendi o trabalho com o Cassi foi com ele. Então... Uma grande referência. É. E com um cara que eu gosto muito também é o Vessel. O Vessel, eu adoro ele também. Um cara que entende muito também. E aqui, ó, entrou o arroz, entrou a farofa. Aí, eu posso colocar o tomatinho aqui? Pode. Vamos desligar ali. Ó. Aqui, deixa eu ver se ela acerta. Se acontecer, aqui ó, se acontecer da gordura sair e queimar, fica tranquilo. A gordura, com o fogo, você desliga. Sim. Já tá pronto ali, ó. Nós vamos tirar tudo no horário certinho. Aqui a pimentinha. Meu Deus, olha esse arroz farofado. Pimentinha. Virou a cabe. Uma viradinha nela. Essa daqui, ela vai demandar um pouquinho mais de tempo também, por conta que ela é um pouco mais alta que o tibone. Então, a gente vai selar de todos os lados. Depois, vai diminuir um pouco o fogo, pra gente poder acertar o ponto. Tá. Aí, já tá. O que mais vai aí? Aqui, eu vou fazer a mesma... Vou colocar um pouquinho de manteiga. Tá aqui, ó. Meu, não sei se vocês acharam. Eu tô muito feliz, meu. Porque sabe o que acontece? É... Tem muito... Eu já fiz muita coisa, né? Quando é algo diferente assim, chama demais a atenção, não chama? Vocês não tem que mudar, vai ter que fazer grande assim, meu. Ó. Você vai ver, o pessoal vai pedir.